Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal, como é que vocês estão? Vídeos de hoje são num cenário diferente, estou no meu quarto, ali ó, minha sapateira, na cama aqui com minhas almofadas, enfim, só pra dar uma variada, entendeu? Tô com as roupas todas espalhadas aqui na cama, que eu vou mostrar pra vocês recebidos da Shein hoje, parte 2, que eu já fiz a parte 1, vou deixar aqui nos cards, e hoje a parte 2 e parte final, na verdade é assim, gente, recebidos da Shein, sempre vai ter aqui, porque eles sempre me mandam, graças a Deus, então não é bem a parte final, mas vocês entenderam o que dizer, né? Fiz parte 1 e agora a parte 2, já era pra eu ter gravado esse vídeo antes, na verdade, mas com as festas de fim de ano, trabalho, enfim, não deu tempo, então tô gravando agora, mas vou mostrar pra vocês algumas peças das 25, na verdade era 30, mas chegou só 25, atrasou a encomenda, enfim, gente, foi uma loucura total, mas tô aqui com algumas peças sobreviventes pra mostrar pra vocês, e são peças ótimas, eu acho que vocês vão gostar muito. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais, vou deixar todas aqui na tela, que vocês conseguem ver composições de looks diferentes, como as peças que eu mostro aqui, então me segue por todo canto, tá bom? É sobre isso. E sem minhas delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar já mostrando no corpo mesmo a primeira peça, que é essa camisa aqui, oversized, t-shirt, deixa eu ver se consigo mostrar direto na tela, meu pai, sabeu que não ia dar certo. Mas enfim, gente, uma t-shirt preta básica, com essa estampa aqui bem legal, que tipo, dá pra montar alguns looks assim, bem estilosos, sabe? No outro vídeo eu mostro uma branca, e eu falo sobre ela, então chegou a preta. A única coisa que eu não gostei foi da manga, que é muito grande, ó, e é feminina, não é masculina. Bom, pelo menos a modelo que eu tava usando, né? A mulher. Mas tipo, muito grande a manga, foi a única coisa que eu não gostei tanto. Mas gosto da estampa, dá pra fazer vários looks legais. Então, primeira peça, já estou no corpíteo, espero que não esteja fazendo barulho aqui no fone, tudo bom? Segunda peça, vamos de saia de couro. Ó, essa daqui é uma daquelas que tem uma fenda enorme, ó, uma fenda enorme aqui, que eu gosto muito de dar uma valorizada no look. O tecido é aquele couro, tipo, bem, né, bem prático, não é bem couro, ó meu Deus. Mas assim, não é de todo ruim, não é de todo mal, sabe? Bonitinha. Já falei algumas vezes e repito, o meu tamanho para a parte de baixo é 3XL, tá bom? Então é o tamanho dessa saia, 3XL. E parte de cima eu escolho 2XL, tá? Pra quem não entende ainda como funcionam os tamanhos da Shein e quer descobrir esse tamanho, vou deixar aqui também nos cards outro vídeo onde eu te ensino, tá bom? A descobrir o seu tamanho e depois desse vídeo você corre lá ver esse outro que com certeza vai te ajudar. Enfim, aqui deixo sempre um... deixa eu até vir um pouquinho mais pro lado. Deixo sempre aqui um takezinho de um look que eu montei com a peça, né, rolando pra vocês verem como fica no corpo. Enfim, amei aquela saia, vim aqui mais pra trás pra tentar mostrar direito na câmera que não tava dando certo. Mas ó, próximo item é este short aqui, xadrez. Gente, lindíssimo. Eu amo que ele tem esses botões, acho uma graça. Tudo que tem botões assim, ó. Tá focando, meninas? Espero que sim. Olha que lindo esse botão. Ele tem bolso na frente. Não, mentira, não tem bolso nenhum. É bolso falso, tudo bom. Não sei qual é o tecido, mas é alguma linha, entendeu? Eu sei que é alguma linha. Enfim, lindíssimo e bem quentinho até, sabe? Assim, dá uma esquentadinha. Bacana. Achei lindíssimo. Ele é tudo. Dá pra fazer vários looks e tipo... Looks mais arrumadinhos, sabe? Pra sair pra lugares mais, entendeu? De presença. Amei. Perfeito. Saindo de look de presença, é pra entrar em quê? Em pijama, gente. Sim. Pedi esse pijama aqui. Não montei o look pra vocês. Não coloquei ele no corpo. Mas aqui deixo a foto da menina usando. Né? Por razões óbvias. Mas eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês, porque ele é muito quentinho. E assim, pra quem tá à procura, nega, aposta nesse aqui que é maravilhoso. Pra quem é daqui de Portugal, ou enfim, algum país do Hemisfério Norte que tá em Veno, né? Isso aqui é maravilhoso. Esquenta demais. E ele é aquele mesmo tecido de cobertinha, sabe? Ai, perfeito. Eu amo. E aqui tá a blusa. Tem uma estampa de cílios, né? E um coraçãozinho como se fosse o nariz. Ai, perfeito, gente. Ai, tudo pra mim. Amo roupas assim. Bem fofinhas. Deixa eu colocar mais pra cá, né? Pra não aparecer no vídeo. Tudo bom. Aí, meu povo, eu pedi muita calça. Sabe? Não sei o que aconteceu, mas eu pedi muita calça. Uma delas é esta aqui. É aquelas calças tipo... Como é que é o nome? Tem um nome pra isso? Sarja? Não sei se é. Mas vocês entenderam, né? Essa calça aqui é na cor beige, que é aquele caqui, né? Enfim, maravilhosa. Ó, a barra dela tem elástico. Ela tem bolsos, tanto assim, né? Na frente, quanto também aqui na metade do... Na altura do joelho, né? Na coxa. Enfim, tem dois bolsos também. Linda. Deixa aqui um look que eu montei com ela. Ela é incrível, gente. Perfeita. Eu simplesmente amo essa calça. Depois, eu também peguei uma calça branca, tá? Que era pra montar looks de ano novo. Eu amo calças brancas. Jeans, inclusive. E essa aqui tem esse detalhe na barra, que são cordões entrelaçados, ó. Dá todo um charme, gente. Fica super lindo. Enfim, perfeita. Branca. É um pouco transparente, sim, tá, gente? Não existe calça branca que não seja transparente, tá bom? Só que comer jeans é uma coisa, assim, bem sutil. Bem sutil mesmo. Só vai dar pra perceber caso você esteja usando uma calcinha estampada, sabe? Sei lá. Mas se você tiver com uma preta ou uma beige, meu, nem aparece, tá? Porque é jeans. Então, perfeita. Amei. Outra calça jeans que eu pedi foi essa aqui, que eu achei simplesmente incrível a lavagem dela, ó. Ela é skinny. Que, né, eu tava pegando bastante calças largas, tipo wide leg e tal, e tava vendo que tava ficando sem skinny. E eu preciso de skinny, entendeu? Uma bela cringe que sou. Eu preciso de skinny. Então, eu pedi. Ela tem esses detalhes aqui, ó, no bolso, que eu achei mara. Achei muito bonita a lavagem dela, sabe? E aqui na barra, podia ser um pouquinho mais... Eu não tô dando sorte com a Shein. Mas podia ser um pouquinho mais estreita, ó. A barra é um pouco larguinha demais pro meu gosto. Mas assim, nada que... Tipo, muito problemático, sabe? Não tá me incomodando tanto, assim. Só um pouquinho. Dá pra passar, entendeu? A gente dobra a barra, enfim. Dá pra usar na mesma. Então, fica aqui o lookinho que eu montei com ela. Ela é maravilhosa, veste super bem. Amém. Gente, o próximo item é o item. Olhem essa jaqueta aqui de couro. Que perfeita. Não. Assim, vamos lá. Ela é de couro, né? Tecido de fora é de couro. E por dentro, ela é inteira, inteira, ó. Inteira de pelinho. Aquele tecido pelinho. O que esquenta horrores. Assim, vocês sabem, né? Que eu tô aproveitando pra pedir bastante casaco quente e tal. Porque ano passado, gente, foi tão frio aqui em Portugal. Até que esse ano... Só porque esse ano eu tô melhor equipada. Não tá tão frio assim. Pelo menos por enquanto, né? Que o inverno mesmo vai ser em janeiro. Agora em dezembro, como tá chovendo muito, o clima tá... A temperatura tá mais baixa. Então, tá mais quentinho. Só que ano passado fez um frio, que vocês não estão entendendo. Eu sofri demais. E esse ano eu falei, olha, eu vou pegar todos os casacão, porque eu não vou sofrer. Mas, gente, pedi couro por fora e os pelinhos por dentro. Assim, incrível. Além de ser lindíssima. Ela é muito linda. Ó, aqui embaixo tem um cinto. Não vai dar pra mostrar direito, ó. Mas tem um cinto pra você, né, usar ela fechada e tal. Mas, se você quiser usar aberta, ó. É linda. Ai, é tudo de bom, gente. E, como sempre, eu deixo os links ou o ID, né, de cada item aqui no box de informações junto com o meu cupom. Tá bom? Então, é só dar uma conferida aí embaixo. Próximo item é essa jaqueta aqui. Maravilhosa, gente. Eu tô muito apaixonada nela, porque ela é perfeita. Simplesmente perfeita. Ela é toda destroyed, né, então tem rasgo aqui, rasgo aqui, tem rasgo na manga, ó. E aqui embaixo, né, no acabamento dela, ó, é toda assim também destroyedzinho. Então, ela é perfeita. Olhem o look que eu montei. Cara, perfeita, 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 perfeita. Eu tô assim, apaixonada. Essa já não tem a questão de ser quente, mas sim, né, beleza. Então, ai, tudo pra mim incrível. Eu tava querendo uma dessa há muito tempo. De jeans, assim, mais claros, sabe? E croppedzinha, né, que também é lindo. Então, foi isso. E para o nosso último item, temos aqui, claro, um conjunto que já tava sentindo falta de conjunto, né. Logo eu, não apresentar conjunto. Enfim, é, tenho esse aqui azul, que é lindíssimo. Ó, a blusa é um croppedzinha assim. Não é cropped, cropped, mas ela é mais curtinha, né. Então, temos aqui a brusinha. Gente, azul royal é tudo pra mim. Eu amo azul royal. Acho uma cor muito viva, muito linda. Enfim, aqui temos a calça. De detalhes, assim, não tem nada. É mesmo, o maior detalhe é ser bem azulzão, bem smurf, né. Mas é lindo o tecido. É aquele tecido tipo Oxford, sabe? Que imita tecido de uniforme. Então, é esse. Mas, esses tecidos assim esquenta, né. O que é bem bacana. E é lindo, gente. Montei vários looks com ele. Vocês podem ver aqui. Podem ver lá no meu Instagram. Então, ai, perfeito. Eu amei ele também. E foi isso, gente. Essas foram as peças. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou sempre trazendo mais inspirações aqui pra vocês. Vocês sabem, né. Se inscreve no canal pra acompanhar tudo. E é isso. Usem muito meu cupom, que eu tô deixando aqui no box de informações. Não tem limite, tá, pra usar. Vocês podem usar quantas vezes quiserem. Sempre dá um descontão bem legal, tá. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau.